Então, eis que nós temos agora que esse sujeito aqui é o grande vilão do Brasil. Ele é o grande vilão do Brasil. Isso aqui foi um editorial que a Gazeta do Povo escreveu essa semana, a verdade sobre Sérgio Moro, tentando justamente resgatar um pouco dos fatos contra essa tentativa impressionante de assassinato de reputação. Veja, eu sou o primeiro a achar que o Sérgio Moro decepcionou e decepcionou muito. Agora, para decepcionar, você precisa ter justamente uma reputação, uma imagem positiva antes. E é daí que vem a decepção. Inclusive, o grau de decepção é diretamente proporcional à estatura que o indivíduo ocupava. É por isso que o Lula nunca me decepcionou, por exemplo, porque eu, particularmente, sempre soube se tratar de um vagabundo, cínico, mentiroso, ladrão. Então, o Lula nunca me decepcionou. O Moro decepcionou milhões de brasileiros. Por quê? Porque ele saiu da forma que saiu do governo Bolsonaro e porque depois ele virou uma espécie de lacrador de rede social e tudo mais. Isso não tem nada a ver com o seu passado, com a sua trajetória. O Moro, que milhões e milhões de brasileiros admiravam, era exatamente aquele. Então, esse editorial da Gazeta está muito bom justamente para resgatar quem é o juiz Sérgio Moro e a Operação Lava Jato, que vem sendo desmantelada, desmontada, asfixiada, assassinada pelo próprio Supremo. Então, é um editorial corajoso, porque é um jornal do Paraná, em origem, então é centenário. Então, conhece, inclusive, muito bem ali o trabalho da Vara de Curitiba, da Vara Federal de Curitiba, que foi considerada, inclusive, incompetente do ponto de vista territorial para avaliar o caso do Lula, que envolve a Petrobras, né? E muitas outras coisas. Então, há uma campanha de difamação, de destruição de reputação do Moro antigo. E é daí que a gente precisa fazer uma divisão. Eu continuo muito decepcionado, inclusive, com o silêncio relativo do atual consultor privado, né? Sérgio Moro. Me decepcionei muito com a forma como ele saiu do governo, inclusive errando, porque vocês vão lembrar que eu escrevi mensagem, do tipo, agora lambeu um governo que tem Moro e perde da forma que perdeu e prioriza Olavo Ferro, eu aderi a essa narrativa, eu vi ali o colapso, que eu falei, um cara como o Moro, que tem o passado que tem, não vai sair da forma que saiu se ele não expuser ali uma coisa realmente escandalosa. Quando eu vi aquela fatídica reunião ministerial, que ele quis tornar pública, foi ali que a minha postura em relação ao governo começou a mudar bastante. Eu era muito crítico, eu passei, opa, tem alguma coisa errada acontecendo. Tem alguma coisa estranha. E aí o Moro começou a se revelar uma pessoa bem diferente. Bem diferente, sabe-se lá o motivo. Mas o fato é que o juiz da Lava Jato foi um juiz corajoso, que você pode até discutir nos detalhes ali, se houve ou não, o total compromisso com o império da lei, purista e tudo mais, porque garantismo no Brasil virou sinônimo de garantir impunidade por meio de brechas e filigranas, assim como na Itália. Porque na Itália começou com a mesma história. O garantismo na época da Itália era para proteger as máfias comunistas, a Brigada Vermelha e tudo mais. E a Operação Mãos Limpas também teve o mesmo tipo de crítica. Ah, tem coisas aqui, tem coisas midiáticas. Sim, foi uma estratégia contar com a opinião pública apoiando, porque senão não ia andar. E tiveram algumas decisões pontuais que é possível trazer um debate aqui. Ah, será que aquilo ali foi indevido? Agora, criaram uma narrativa de perseguição política, de suspeição do Moro, julgado por esses ministros do Supremo, ativistas ou garantistas da impunidade? É uma piada de mau gosto. Com esse timing, depois de sete anos, olha que absurdo que nós temos no nosso país. O Moro foi considerado suspeito por camaradas do Lula, gente que é amigo de família, outro que foi advogado do PT, quer dizer, coisas bem próximas, indicados pelo Lula, na imensa maioria, ou pelo seu poste, Dilma, e ele foi considerado suspeito de um processo que foi considerado inválido. Quer dizer, de novo, gente, não dá pra explicar. Não dá. Eu não posso puxar um assunto desses com um gringo. Eu tenho muita vergonha, eu vou desconversar, vou fingir que não entendi a pergunta, se ele tiver alguma curiosidade, se ele leu em algum lugar alguma notícia. Como é que eu explico uma coisa dessas com um gringo? É impossível. Então, o Brasil não é um país sério, o Brasil não é pra amadores, e a gente tá descobrindo que o Brasil também não é pra pessoas decentes. Porque ele é controlado por essa gente. Essa turma concentra poder demais. E está atacando o Brasil. Está desafiando o Brasil. O jornalista Guzo, que é independente, corajoso, experiente, ele fez uma síntese perfeita, publicado na Gazeta do Povo. Vocês vão ver que tem aqui Gazeta do Povo com alguma frequência nas coisas que eu vou trazer hoje, não é por acaso. É porque é o melhor jornal do Brasil. A coluna do Guzo diz que o julgamento do Lula é uma piada e que não vai acontecer nunca, porque transferiram de competência de vara e vai prescrever. Ou seja, na verdade, encontraram uma brecha ridícula, que ninguém sério leva a sério, para fazer, prescrever o caso do Lula, e num timing de que ele possa ser considerado elegível e se candidatar para disputar as eleições no ano que vem. Então, a conclusão do Guzo nesse artigo, muito bom, é exatamente essa. É um poder de síntese brilhante. Ele fala da fraude praticada pelo STF, que é a inocência que não foi reconhecida coisa alguma, não tem nada a ver com isso, tem a ver com uma questão de onde ocorreu o julgamento, e conclui dizendo, a única coisa que aconteceu de fato no mundo das realidades, não das narrativas, é que os ministros do STF livraram o ex-presidente dos processos que estavam travando a sua carreira política e, dessa forma, o transformaram no seu candidato pessoal a presidência da República. É disso que se trata. Não vamos esquecer que quem começou com essa canetada foi o Fachin, que muita gente falou, ele está tentando salvar o Moro, a Lava Jato, da Suspeição. É, pelo visto não deu muito certo se fosse isso, mas não era. Não era e eu não acreditei nunca nessa narrativa. E disse isso. Agora, quem é o Fachin? Militante do MST, eleitor, confesso, que fez campanha para Dilma e, já no Supremo, já no Supremo, alguém que lamentou a ausência do nome do Lula em 2018. Uau! Então, são esses os ministros que fizeram de tudo para o Lula estar nas urnas disputando com o Bolsonaro em 2022. Então, eles têm um candidato e destruíram qualquer resquício de credibilidade do Supremo, produzindo enorme insegurança jurídica no país para esse intuito, e apenas esse. Lula estará elegível para se candidatar em 2022. Para mim, não resta dúvida de que foi isso. Para mim e muitos outros. Aliás, o renomado jurista Ives Gandra Martins, totalmente independente também, experiente, num artigo publicado na Gazeta do Povo, numa entrevista, desculpa, e sempre com muita sutileza, não, tenho o maior respeito pelos ministros do Supremo, blá, 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 blá. É um pedágio que, nesse meio, precisa ser pago para poder depois fazer a crítica. Mas o que importa é ler, nas entrelinhas, o que ele está dizendo e qual é a crítica. E o Ives Gandra, nessa entrevista na Gazeta, ele foi muito direto. O Supremo se transformou no maior partido de oposição do Brasil. Ele é provocado pelos partidos de esquerda que perderam as eleições, acata o tempo todo, praticamente, parte para um ativismo espantoso e, agora, não bastasse tudo isso, colocou o Lula na disputa.